Hoje estamos com o Martim Ventura, que é piloto de todo o terreno. Olá Martim, obrigado por estares aqui connosco. E vamos começar pelaquela pergunta básica que é, qual é o teu currículo? Comecei desde cedo nas motas, no Troféu Yama, mas comecei um bocado mais a sério em 2016 no Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que é uma paixão que encontrei, juntamente também com o meu pai que me iniciou. Gosto de correr naquele campeonato e estou lá desde então. Consegui ser campeão três vezes, estar no pódio de algumas corridas à geral e basicamente assim, muito resumido é isto. Neste momento procuro adicionar um novo título, que é o das motas mais potentes, que é a 450, que é o meu novo objetivo, mas até então, assim, por alto o meu currículo é mesmo três títulos de campeão nacional de TT1, de 2,5, e espero aumentar muito em breve. Na Ferraria, António Mai conseguiu a terceira vitória do campeonato. Vai estar agora na próxima altura ou estás com dúvidas? Sim, a Ferraria foi uma corrida agridoce para mim, depois do que aconteceu na minha vida pessoal, com a questão de perder um familiar muito próximo. A minha cabeça não estava bem no sítio. O primeiro dia cometive bastante erros, acredito que foi um bocado também não estar 100% focado. No segundo dia já consegui andar melhor, mas mesmo assim não foi ao nível que ambicionava. Acho que foi também devido a não ter treinado tanto. Quero voltar a tentar um shot na vitória, porque isto do Mai ganhar já está a durar muito e já não estou a gostar muito disto. Mas pronto, vamos ver como é que vai correr e estou com vontade. Por que razão é que o Ruben Faria é uma referência para ti? É um grande ídolo, sem dúvida. O Fernando Pinhal, que foi o meu mecânico até desde sempre, acompanhou-o desde também. Era eu muito jovem e via-o muitas vezes na oficina a preparar as motos do Ruben. E via muito o Ruben e depois quando cresci, viu também a Vingar ainda mais no Dakar e tive um pouco a noção do que foi, do que é que se fazia para lá chegar. E seguir as passadas dele, se fizeram um décimo do que ele conseguiu fazer, já é muito bom. E falando em Ruben Faria, até porque é o diretor da HRC Onda, quais são as tuas ambições relativamente ao Dakar? O Dakar para mim é o meu objetivo máximo. O facto do Ruben estar numa equipa oficial, ser o boss, digamos assim, de uma equipa oficial, pode ser uma vantagem, mas neste momento não me posso preocupar com isso, nem posso olhar para isso, a Yama está no meu coração e neste momento estou a trabalhar com a Yama e ainda há muito trabalho até chegar a um nível de falar com equipas. Portanto, neste momento eu trabalho com a Yama e quero estar o máximo tempo com eles e iniciar este caminho nos rally rides com eles também. Não és um rapaz novo na Yama, até porque a tua carreira foi sempre feita nesta marca. O quão é importante para uma vida desportiva de um piloto? Sem dúvida que é importante, a Yama, eu estou com a Yama desde os meus 10 anos, desde que comecei a andar, a minha primeira moto foi uma TTR 90 e sem dúvida que é uma marca que em Portugal nos ajuda bastante porque é uma marca que se preocupa bastante com os seus pilotos e tem motos fiáveis, é tudo um conjunto que nos permite estar constantemente nas corridas com um bom nível e para mim não há outra marca com que deva trabalhar. E é um orgulho até pela sua grandiosidade mundial e espero continuar por muitos mais anos com ele. Se pudesse escolher um piloto de outra modalidade e convertê-lo ao autor do terreno, quem escolherias e porquê? Eu conheço um rapaz que é o Ivo Lopes, é um piloto de velocidade, de superbike, corre em Espanha, eu treinei vários anos com ele no Jamor, portanto eu acho que o Ivo gostava muito de convidar a vir para o autor do terreno para ver se ele conseguia ser competitivo como ele diz que é em tudo. Ivo, estou à tua espera, quero ver se és tão bom aqui no autor do terreno como és nas bicicletas, no ginásio, nos superbikes, em tudo, tu fazes, quero ver se consegues vir aqui tratar do assunto. Se pudesses dar um conselho ao Martim em 2016 ou 2017, o que é que lhe dirias? Nesses anos, que foram os anos em que me iniciei no autor do terreno, eu senti que às vezes, isto olhando para trás, senti que às vezes não aproveitava muito as corridas porque queria muito ganhá-las e queria fazer um bom resultado. E sinto que o conselho que eu daria ao Martim de antigamente seria para que se divertisse nas corridas e que não pensasse mesmo em ganhar nada porque, ao dia de hoje, quanto mais me divirto, melhor corre. E, sinceramente, espero que os miúdos que estão agora a começar também consigam ver isso e que se divirtam muito com os seus pais também e passem um bom momento em família e aproveitem-me. Martim, qual é a mensagem que vais dar ao universo nesta entrevista? Queria, antes de mais, também agradecer à Margarida por este convite e dedicar a entrevista ao meu pai que foi o grande impulsionador da minha carreira, que me introduziu isto das motas e esta entrevista é para ele e espero que me esteja a ver e que me acompanhe para sempre e que espero por mim ir lá um dia. Obrigado, Martim, por este bocadinho. Um tchau para a Câmara. Lá em casa, até à próxima semana. Lá em casa, até à próxima semana.